Oi meus amores e a receita de hoje é super prática de fazer, eu vou ensinar vocês a fazerem uma deliciosa palha italiana e sem contar gente que é uma palha italiana com paçoquinha junto, hum fica maravilhosa, vamos conferir essa receita? e para começar essa receita super prática de fazer eu vou começar pelo brigadeiro que fica assim super cremoso, fica delicioso então em uma panela eu vou colocar o leite condensado acrescente o creme de leite a margarina o chocolate vamos mexer bem até que derreta o chocolate acrescente o chocolate em pó agora vamos mexer bem até o ponto de brigadeiro, até ficar bem consistente meus amores aqui eu estou colocando o chocolate meio amargo para dar aquele gostinho bem especial e o creme de leite também lembrando que colocando esses dois a receita encarece mais um pouquinho mas se vocês quiserem fazer um brigadeiro normal que é só o leite condensado a margarina e o chocolate em pó pode fazer também que fica assim delicioso não precisa acrescentar o chocolate em pó e o chocolate meio amargo se vocês quiserem colocar um ou outro fica delicioso do mesmo jeito o meu brigadeiro já está quase pronto o cheirinho de brigadeiro na cozinha é de dar água na boca fica assim super cremoso esse brigadeiro então quando vocês passarem a colher no fundo da panela que fizer um caminho esse é o ponto certo do brigadeiro meus amores e quem está gostando dessa receita deliciosa já aproveita para dar o seu like aí tá gente ajudar nas divulgações desse vídeo aproveite e compartilhe essa receita deliciosa com seus amigos no instagram e no facebook lembrando que tem tudo aqui embaixo o link na descrição do vídeo agora vamos colocar a nossa bolacha maisena pode ser bolacha maisena pode ser bolacha maria não tem problema o importante é vocês quebrar ela grosseiramente tá e acrescentar junto ao nosso brigadeiro ficou assim o brigadeiro vamos acrescentar agora a bolacha de maisena acrescente a paçoquinha bem trituradinha agora que já misturamos a nossa bolacha maisena junto a nossa paçoquinha bem esfarelada vamos cobrir a forma junto com o papel manteiga então vocês pegam uma forma coloca papel manteiga e vamos colocar a nossa palha italiana que já está pronta por cima espalhe bem dando aquela leve apertadinha para espalhar bem a palha italiana meus amores agora que já espalhamos toda a palha italiana sobre o papel manteiga vamos agora levar a geladeira e deixar gelar por no mínimo 2 horas mas se vocês quiserem deixar de um dia para o outro ainda é melhor fica mais consistente e bem melhor para cortar enquanto a nossa palha italiana está gelando vamos aproveitar e aqueles que não são inscritos no canal aproveite para se inscrever tem um botãozinho logo aqui embaixo escrito inscreva-se é só vocês clicarem nesse botãozinho que já consegue se inscrever lembrando também que para vocês receberem todas as minhas notificações de vídeo precisa clicar no sininho que tem ao lado do nome inscreva-se porque senão o youtube não manda as minhas notificações para vocês agora meus amores que já deu tempo de geladeira de no mínimo 2 horas vou retirar ela para cortar para vocês verem o resultado dessa palha italiana que ficou assim sensacional olha só já ficou bem durinha vou retirar da forma e agora eu vou abrir nas laterais passe um pouquinho de óleo na faca bem pouquinho vamos tirar um pedacinho da lateral para ficar bem certinho e corte no tamanho que desejar e aí e aí e aí e aí e aí e aí meus amores agora que já cortei todas as nossas palhas italianas agora vamos retirar do papel tá eles dão aquela leve grudadinha mas não tem problema vocês conseguem tirar com facilidade tá então vamos agora que a gente já tirou todas elas vamos passar no açúcar gelado eu estou usando o açúcar gelado mas vocês podem usar açúcar de confeiteiro também porque que eu gosto de usar o açúcar gelado porque ele deixa aquele açúcar bem branquinho por bastante tempo principalmente para quem for fazer para vender é melhor usar o açúcar gelado porque o açúcar de confeiteiro ele umedece bem mais rápido do que esse açúcar gelado ele é super fácil de encontrar tá onde vocês compram também o açúcar de confeiteiro encontra o açúcar gelado e agora passe sobre o açúcar gelado agora meus amores que já passei no açúcar vou agora ensinar para vocês se vocês não quiserem fazer cortar pedaços de confeiteiro vou agora ensinar para vocês se vocês não quiserem fazer cortar pedaços de confeiteiro vocês podem cortar também pedaços em cubinhos pequenininhos passar no açúcar gelado e ensacar colocar em saquinhos do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês tá lembrando que esse também que eu cortei o quadradinho grande vocês podem colocar também em saquinho plástico e amarrar com fitinha para vocês também venderem vamos cortar agora agora passe no açúcar gelado coloque em saquinhos coloque em saquinhos ficou assim agora vamos amarrar com uma fitinha e fica assim bem bonitinho fofinho para vocês darem aí de presente fica uma fofura meus amores e vai ficar assim ó lembrando que esse saquinho tem com várias estampas ai fica a gosto de vocês tem também ele bem transparente que é bem mais em conta é só colocar uma fitinha pode com vocês pode da fazenda de paçoca da fazenda normal para poder ter duas opções para venda então fica bem bonitinho bem fofinho para dar de presente para revender não tem quem resista essa gostosura façam que vocês vão vender bastante ai no lugar onde que vocês moram em comércios em bastante lugar por onde vocês passarem fica assim ó bem bonitinho quadradinho cortado grande vou cortar agora ao meio para vocês verem como que ficou por dentro olha só gente que cremosidade fica maravilhoso olha só por dentro essa combinação de brigadeiro bolacha de maisena e ainda mais paçoquinha quem que resiste né fica assim bem tentador que delícia meus amores e essa foi a receita bem especial que eu trouxe hoje aqui para vocês espero que vocês tenham gostado façam ai na casa de vocês deixe os comentários aqui embaixo lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar bastante ai já dá o like ai e até a próxima receita beijinhos